Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Sejam bem-vindos, João Rosco e Vinícius! Agora com vocês! Ao vivo, ao vivo em Maceió Nosso amor se foi partir pra outra atmosfera Você já não é mais a musa da minha novela Você estilhaçou meu coração E agora quer colar Não vem que não cola Se eu tivesse o poder de teletransportar Voltava pra impedir o meu destino te encontrar Durante muito tempo acreditei nessa paixão voraz A sua máscara caiu e isso doeu demais Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer João Bosque e Vinicius Calcinha preta Calcinha preta Ao vivo, ao vivo em Maceió O nosso amor se foi partir pra outra atmosfera Você já não é mais a musa da minha novela Você estilhaçou meu coração E agora quer colar Não vem que não cola Se eu tivesse o poder de teletransportar Voltava pra impedir o meu destino te encontrar Durante muito tempo acreditei nessa paixão voraz Mas a sua máscara caiu e isso doeu demais Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar só pra me conmover Não adianta ligar que eu não vou atender Escute o meu conselho se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Obrigado calcinha preta, que Deus ilumine o coração de todos vocês, tá bom?